Acompanhe até o final que esse trabalho é bem fácil, mas vocês vão gostar bastante eu acredito, tá bom? A gente vai usar aqui uma bexiga, essa bexiga aqui é de número 9 e a primeira coisa que a gente vai fazer é encher essa bexiga. E agora com ela cheia a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui retângulos de revista ou jornal, vou pegar aqui um potinho com um pouco de água, vou colocar cola branca e agora a gente vai fazer pelo menos 4 camadas de papietagem sobre essa bexiga aqui todinha. E agora depois de seca já a nossa papietagem, a gente vai remover a bexiga aqui da parte de dentro, vou estourar. Vou colocar aqui esse rolo de fita adesiva na parte de cima e vou marcar com a canetinha, vou recortar também. Aqui na parte do fundo eu vou dar uma amassada assim para poder fazer a parte do fundo do vaso. Eu vou usar aqui para poder fazer a boca do vaso, a parte interna dessa fita aqui, a fita que acabou, eu peguei essa parte de papelão, cortei aqui com a tesoura para depois facilitar na hora de remover, vou fechar com a fita crepe e vou colar aqui usando cola de silicone nessa parte de cima. Ficou assim ó, agora eu tenho aqui cimento, cimento comum mesmo, uma vasilha com água, vou fazer uma massa aqui bem molinha, para a gente jogar aqui dentro e revestir essa parte de dentro todinha com uma camada bem fina de cimento. A primeira camada tem que ser bem fina. Fiquei aqui ó, 6 camadas de cimento, eu fiz daquela forma que eu mostrei para vocês, joguei o cimento aqui dentro, fui girando e fui deixando secar entre as camadas de cimento. Agora a gente vai remover ó, já está praticamente tudo seco, a gente vai começar removendo aqui por essa parte do papelão de fita adesiva, aquela parte de dentro ó, é só você ir tirando. Quem preferir pode fazer isso dentro de uma bacia com água, para poder amolecer mais o papel, tá? Eu não vou fazer porque aqui está chovendo e se eu fizer vai demorar mais para secar. Tirei todo o papel ó, que estava em volta do nosso vaso e agora eu vou fazer o seguinte ó, peguei aqui cimento branco, peguei aqui cimento branco, coloquei na água, fiz uma nata de cimento branco e vou aplicar com a ajuda desse pincel aqui, tá? Vou aplicar sobre toda a peça. E aqui está o nosso vaso ó, depois de passar o cimento branco, eu passei aqui, ao invés de passar só duas demãos, eu passei três demãos de cimento branco com pincel, ficou com esse aspecto aqui ó, passei aqui na parte de dentro também, e aqui ó, com o pincel para poder acertar um pouco mais e agora a gente vai lixar a peça, eu vou usar uma lixa 150. Depois que eu lixei o nosso vaso aqui ó, ficou assim, eu passei um paninho levemente úmido depois para tirar aquele excesso de pózinho, de massa né? E eu vou agora pintar com tinta PVA, essa cor aqui é rosa BB, é um rosa bem clarinho mesmo, mas você pode pintar de branco também se você quiser. Eu vou pintar essa parte de cima, eu marquei com lápis aqui, dividi né? E vou pintar a parte de cima e a parte de baixo eu vou deixar em branco. A parte de cima do nosso vaso já está seca ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar reservado e a gente vai decorar esse vaso. Eu vou usar aqui essas folhas feitas com biscuit ó, eu usei biscuit preto tá? Eu não vou ensinar essas folhas, nem essas rosas aqui ó, que eu também fiz com biscuit, porque eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima tá? É essa foto que está aqui ó, desse trabalho, eu ensino tudo direitinho. E eu fiz também esses galhos aqui com biscuit, é só pegar e fazer assim ó, aí você vai conseguir fazer essas cobrinhas aqui que você vai usar como galhos tá? A única parte que eu vou mostrar pra vocês, porque eu ainda não ensinei, é fazer um pássaro aqui, um pássaro bem simples. Você vai pegar uma bolinha de biscuit ó, mais ou menos desse tamanho, e vai fazer o seguinte, vai fazer no formato de coxinha, mais ou menos assim, mais ou menos assim ó, e agora dessa coxinha, você vai fazer o seguinte, nessa parte aqui ó, mais larga, você vai fazer isso aqui ó, com as pontas desses dois dedos. Ó, você vai fazendo isso, e assim ó, pra poder fazer a cabeça do pássaro ó, aí ficou assim, aí você vira aqui essa parte pra cá ó, ó, eu tô fazendo aqui rapidinho, só vou mostrar pra vocês, depois eu vou caprichar um pouco mais. E aqui nessa parte ó, você vai fazer assim com a ponta dos dois dedos também ó, fiz isso, e agora é isso. Você vai ter tipo um bico, tá vendo? Aí você vai acertando aqui ó, com os dedos, pra suspender um pouco essa cabeça do pássaro. Vai modelando aí, não precisa ter muita prática, é só você ir seguindo isso ó, aí você vai vendo que já tá ficando legal. E aqui ó, na parte mais fina ó, que a gente tinha feito aquela coxinha, você vai fazendo a parte do rabinho aqui do pássaro ó. É bem simples mesmo, porque a gente não vai pintar esse pássaro com cor de... com as coisas, a gente vai usar tinta metálica aqui, tá? Aí é só pra gente ter o formato mesmo de um pássaro, caso vocês queiram que eu ensine algo mais detalhado pra gente fazer algo mais realista, eu posso ensinar também, tá? Aí ficou mais ou menos assim ó, é porque o meu biscuit também tá um pouco ressecado, aí fica mais difícil de fazer aqui. Agora você pega um lápis e faz aqui ó, as asas ó, com a pontinha do lápis ó, você pode fazer o desenho das asas, pode fazer aqui ó, da cauda também, a divisória das penas ó. E aqui na caia dele eu faço isso aqui ó, com a pontinha do lápis, dois foguinhos, um de um lado, outro do outro. Eu tô fazendo assim bem simples, tá? Mas depois aqui eu vou ajeitar mais com o lápis, e é basicamente isso, tá? Aí você vai deixar secar, mas aí quando você for fazer, se capricha mais pra ficar mais bonito, tá? Vou deixar secar um pouco essas peças e depois eu vou colar ali no nosso vaso, e a forma de colar ali é bem tranquila, cada um cola da forma como achar melhor. E depois eu vou pintar a parte de baixo, abaixo desse desenho de preto. Vou usar pra colar, cola branca, tá? Aí eu vou usar aqui um pincel, vou passando a cola e colando as pecinhas, tá? E aí E aí E aí E aí A peça agora já tá quase toda prontinha. Eu vou aplicar igual uma laca incolor, mas você pode usar verniz acrílico brilhante ou verniz geral. E depois eu vou mostrar pra vocês tudo prontinho. Tchan! E aqui tá o nosso trabalho prontinho. Mais esse trabalho, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui direitinho, ó. Aqui a parte onde inicia, ó, as folhas. Melhor dizendo aqui, que é a parte onde inicia as flores, ó. A rosa. Aí depois vem as folhas. Aí eu fui colando assim, ó. Fazendo o contorno do vaso. Aqui o passa. Eu colei. Eu dei uma amassadinha nessa parte de baixo aqui, ó. Pra poder colar melhor, tá? Aqui, ó. Aí colei. Eu usei até um pouco de cola de silicone, porque a cola branca tava demorando muito pra secar. Tá? Aqui as outras folhas. Aqui mais uma rosa. Aí eu fui fazendo, amarrando uma parte na outra. Onde não deu pra amarrar, não teve problema, ó. Como aqui, ó. Terminou um galho e aqui começou outro. Aí eu fiz essa parte aqui descendo um pouquinho com a tinta preta. E não deu nem pra perceber, tá? Não precisa ter, você não precisa ter galhos suficientes pra fechar tudo. Mas se você tiver também vai ficar até mais bonito. Tá bom? Aqui a parte de cima na boca do vaso eu usei. A mesma tinta rose gold, ó. Pintei aqui a parte de cima e a parte de dentro. Até onde o pincel alcançou. Aí eu coloquei aqui essas flores artificiais. E ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostar não esquece de deixar um like aí. clicar no joinha pra ajudar na divulgação desse vídeo. Quem ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo. Artesanato com materiais recicláveis. Artesanato com cimento. Usando coisas que a gente já tem praticamente em casa. Se inscreve aí no canal pra receber mais vídeos, mais novidades, tá bom? E quem puder compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga. Compartilha essa ideia. Pra que a gente possa aumentar o alcance desse vídeo. E o canal possa crescer, tá bom? Eu tô percebendo que tá diminuindo muitas visualizações. A gente tem aqui no canal mais de 26 mil pessoas. E não tá tendo engajamento nos últimos vídeos, tá bom? Aí eu não sei o que tá acontecendo. Deixa aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Que vocês querem ver. O que vocês gostam, tá bom? Porque eu tô seguindo o mesmo estilo do canal aqui. E tô percebendo que teu engajamento tá bem pequeno, tá bom? Engajamento que eu digo no sentido de visualizações. Engajamento nos comentários. Tem sempre os criativos e as criativas aí que participam, interagem. Estão sempre aqui comigo. Eu tô dizendo mesmo na questão de visualizações. Eu conto com a ajuda de vocês. Falei nos comentários o que vocês preferem. O que vocês buscam aqui no canal. Que eu vou preparar aqui pra vocês. Vou procurar fazer algo diferente também se vocês quiserem, tá bom? Então é isso. Um abração. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.